Hoje dia 16 de maio de 2024. Fui atualizar o meu blog JardimTTNews.blogspot.com Ele foi removido. Removido por um partido que tem um deputado aí, candidato à Prefeitura de São Paulo. Na questão da saúde. Não sou candidato a nada, exceto a uma nova enchente e a um tiro na cabeça. Há pelo menos três anos eu não falo mais mal de ninguém. Eu só saio às ruas e faço sem ser feito. E vou todo dia à Prefeitura, porque como o vídeo é um ofício, eu vou à Prefeitura, à Subprefeitura, quando não a Câmara Livreadores e de vez em quando na agenda do Prefeito, vou levando para ele demandas. O fato é, por estar apoiando o Prefeito, é que eu estou pagando esse preço. Reflita sobre esse cidadão, porque o Brasil é isso. E sou apenas um cidadão.